A gente começa falando da tradicional campanha do Ministério da Saúde, o Outubro Rosa, que alerta sobre a importância da prevenção do câncer de mama. O repórter Tiago Pimenta tem mais informações ao vivo pra gente, direto do Rio de Janeiro. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. A meta do Outubro Rosa 2021 é fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde. A campanha é um alerta às mulheres sobre os sinais dos sintomas do câncer de mama e a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Também existe material voltado para médicos alertarem as pacientes sobre a importância do autoexame. É bom lembrar que o SUS oferece tratamento gratuito para essa doença. Esse é o tipo de câncer mais comum no mundo todo. Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, são estimados mais de 66 mil novos casos da doença só este ano. A taxa de mortalidade ainda é alta, mas é sempre bom lembrar quando descoberto no começo, a chance de cura aumenta. Eu volto com você no estúdio, Renata. Tá certo, Tiago. Muito obrigada pelas suas informações. Só isso aí.